Olá, muito boa noite, seja bem-vinda a mais um programa Armazém aqui pela Ux TV, canal de identidade. No programa de hoje a gente fala sobre uma atividade que os alunos e professores de medicina aqui da Universidade de Caxias do Sul vão promover amanhã na Praça Dante Oligueri. Mas antes disso, você já sabe, está na hora de abrir a agenda do Armazém com os principais eventos culturais aqui da região. Hoje tem festa Pulse no Arena Gold Lounge em Caxias a partir das 11 da noite. Elas pagam 15 e eles 20 reais. Sábado rola o espetáculo Inspirações no Ux Teatro em Caxias às 8 da noite. Os ingressos custam 25 reais e estão à venda na escola Carla Barcelos. Alunos da Escola Pública de Música se apresentam nesse sábado no Centro Municipal de Cultura em Farroupilha. O Pocket Show inicia às 6 da tarde. Domingo tem show da banda Ratos de Porão em Caxias do Sul no vagão Classic à meia-noite. Os ingressos custam 35 reais e estão à venda na hippie e na hamburgueria Jaime Rocha. A Orquestra Sinfônica da Ux e a banda Hard Rockers apresentam o Rocking Concert 2 em Bento Gonçalves nesse domingo. O concerto inicia às 10 e meia da manhã no estacionamento do Campus Universitário da região dos Vinhedos. Em caso de chuva, o espetáculo ocorre no Ginásio de Esportes do Campus. Você tem até o dia 15 para conferir a exposição coletiva Antropolétrico no Coringa Bar em Caxias. A visitação ocorre de terça a sábado, a partir das 7 e meia da noite. O Armazém Ensaio de hoje abre as portas para os estudantes de medicina e também para os professores aqui da Universidade de Caxias do Sul. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo bem. Prof, tem uma atividade que os alunos e professores e também algumas ligas do curso vão promover amanhã em Caxias do Sul, na Praça Dante. Que atividade é essa? Exatamente. Essa atividade já é a terceira edição e ela é promovida pela Liga da Saúde do Homem e da Mulher e pela Liga do Esporte. Nesta atividade nós vamos fazer a medida da pressão arterial, vamos fazer o HGT, que é a medida da glicose, para aquelas pessoas saberem se tem ou não chance de ter diabetes. Vamos dar várias orientações a respeito da saúde mesmo. A Liga do Esporte vai fazer também a medida de peso, de circunferência abdominal, dar algumas dicas também. Uma outra coisa importante é que junto com isso nós vamos ter também a terceira campanha da fertilidade, que também é para dar dicas e entregar cartilhas a respeito de como prevenir a fertilidade. Então, não só falando daquelas pessoas que têm qualquer dificuldade para engravidar, mas também aquelas pessoas que são jovens, que não pensam em engravidar agora, mas que querem prevenir algumas coisas que podem acontecer para dificultar a gravidez no futuro. Então, tudo isso vai ser feito lá na praça amanhã. E de onde surgiu essa iniciativa, prof? Já é a terceira edição. Como é que funciona a periodicidade também? Uma vez a cada quanto tempo? Uma vez por ano é feito. E a iniciativa surgiu justamente das ligas mesmo. Foi a liga, para quem não sabe o que são as ligas acadêmicas, as ligas são iniciativas dos alunos, eles coordenam as ligas e convidam algum professor para coordenar junto. Então, o professor coordena junto com os alunos a liga e aí ela faz várias ações durante o ano e junto com isso estudos. Então, ela é direcionada a fazer estudos em determinada área e junto com isso, com os estudos, algumas ações de prevenção e terapêutica e assim por diante. Olivia, essas ligas, qual é o trabalho que elas fazem? Você está envolvida há muito tempo com isso? Esse, na verdade, é o terceiro ano que eu faço parte da Liga da Saúde do Homem e da Mulher e é a terceira ação que eu participo. Então, a gente já está envolvida na prevenção de doenças e também para a gente como estudante é muito bom porque a gente consegue ter um contato maior com a comunidade, com as pessoas e também passar um pouco do conhecimento que a gente aprende na sala de aula para a comunidade mesmo, para as pessoas e dar um retorno do nosso aprendizado. Quem é que pode participar das ligas, tanto do esporte quanto da prevenção da saúde? Qualquer aluno do curso de medicina pode participar. Existem algumas ligas que são multidisciplinares, que outros cursos também podem participar também. Ah, bacana. Outras atividades que as ligas promovem, o que vem por aí, Olivia? Tem alguma coisa programada já? Fica para o ano que vem? Como é que funciona? Isso. As nossas ligas dependem, né? Tem vários campos de atuações, mas a gente, a nossa principal ação realmente é essa intervenção que a gente faz anual junto com a campanha da fertilidade. Ok. Prof, por que é importante os alunos se manterem aí envolvidos mesmo durante a graduação, né? Enfim. E principalmente, né? Porque também é uma entrada aí de contatos também e de profissionalismo já, né? Exatamente. Eu acho que para os alunos, uma das melhores, o que eles mais aproveitam nessas intervenções é justamente esse contato direto com o público, né? Então, aquilo que eles vêm estudando e se aperfeiçoando, naquele momento é o momento de mostrar, né? Para o público e poder ajudar também a sociedade. Acho que isso é muito importante porque muitas vezes a gente ouve na televisão, vê propagandas a respeito de prevenir doenças. Mas quando realmente tem um grupo de pessoas na rua, né? Quer dizer, falando diretamente para aquelas pessoas que estão ali, isso tem um impacto maior também. Claro, claro. Não tem previsão para chover amanhã, mas se chover vai haver um adiamento. Isso, Olivia? Isso, né? Então, a gente vai remarcar uma outra data para intervenção. Ok. Só falta o convite, então, meninas, para quem estiver em casa assistindo a gente para dar uma passadinha lá na praça. Isso aí. Então, amanhã a gente estará ali na Praça Dante Alighieri, desde as 9 da manhã até as 16 da tarde. E está aberto ao público, desde criança, adulto, mulher, homem. A gente vai estar lá para atender, para ferir pressão, para fazer teste de HGT, para dar todos os tipos de orientação para a prevenção de uma série de doenças. Ok. Tem algum telefone de contato, Olivia? Talvez um e-mail para quem quer saber mais sobre as ligas, sobre o trabalho de vocês? Sim, sim. Eu posso deixar meu e-mail, então, é oliviasousa12, arroba hotmail.com, ou então pelo Facebook também, Olivia Eger de Souza. Podem me pedir qualquer coisa que a gente dá orientações. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Armazém. Nós que agradecemos. A gente que agradece. Sucesso para o evento. Obrigada. O programa de hoje vai ficando por aqui. Está todo mundo convidado, então, para dar uma passada amanhã na Praça Dante Alighieri, aqui em Caxias do Sul. Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.